Milhares de tubos pressurizados, cheios de gente, se lançam pelo ar a 650 km por hora. O transporte aéreo moderno reduziu viagens que levavam dias ou semanas para menos tempo do que o gasto com um jantar e um filme. Embora esses aviões sejam fantásticos, a estrutura que permite que sejam construídos ainda é mais impressionante do que os próprios aviões. A fábrica da Boeing na cidade de Everett, no estado de Washington, produz mais aviões grandes do que qualquer outra fábrica em toda a história da humanidade. É uma das superestruturas mais incríveis do mundo. Superestruturas Há mais espaço neste prédio do que em qualquer outro do mundo. Milhões de peças entram numa das pontas do prédio. Da outra ponta saem os maiores aviões comerciais que já voaram, prontos para circular o globo terrestre. São milhares de pessoas montando centenas de aviões que valem bilhões de dólares. Esse prédio majestoso e impressionante fica a cerca de 50 quilômetros ao norte de Seattle e foi inicialmente projetado para produzir o 747 original, chamado de Jumbo, tendo sido ampliado para produzir os aviões de fuselagem larga de hoje, o 767 e o 777. Quando eu entrei neste prédio pela primeira vez, eu fiquei assustado. Me sentia como um camundongo, completamente perdido nesta vastidão. É um lugar incrível, imenso, onde você se perde com facilidade se alguém não lhe disser para onde ir. Você se sente como uma formiga engatinhando dentro do maior prédio. É uma cena que você nunca mais esquece. O tamanho é importante quando se montam os maiores aviões de transporte do mundo. E este lugar está no topo da lista quando o assunto é tamanho. A área coberta aqui é de quase 400 mil metros quadrados. Você podia pegar a Disneylândia, trazê-la lá de Anaheim, colocar tudo aqui e ainda sobrariam mais de 30 mil metros quadrados para o estacionamento. Esta construção mágica é o maior prédio do mundo em volume. Cerca de 25 mil pessoas vêm trabalhar aqui todos os dias. E é como uma pequena cidade, sem dúvida. Para se ter uma ideia, o nosso prédio principal de fabricação tem mais de 600 mil metros quadrados. Debaixo deste teto cabem 75 campos de futebol, ou 910 quadras de basquete, ou um bairro de 2 mil casas. Não importa a comparação, a conclusão é uma só. Ele é grande. Pensamos em colocar um campo de golfe lá, mas isso seria um pouco esportivo demais. Até as portas de entrada são construídas em escala inimaginável. Cada porta é composta por seis painéis que devem ter os 24 metros de altura e uns 15 metros de largura. É como se fosse um campo de futebol americano virado de lado e deslizando sobre rodas. Quando um avião se esgueira por essas portas com suas asas que medem 64 metros de ponta a ponta, ele está praticamente pronto para voar. Por trás dessas portas, 24 horas por dia, sete dias por semana, um procedimento repleto de coreografia transforma peças em aviões. É impressionante você ver um milhão de peças se juntando e virando um avião que funciona. É incrível. E você vê milhares de pessoas ali, cada um executando sua pequena tarefa, e todas essas pequenas tarefas juntas acabam produzindo um avião. É realmente impressionante. Esta fábrica foi projetada para produzir 21 aviões por mês a plena carga. As pessoas que trabalham aqui já fabricaram milhares de jatos de fuselagem larga. Estima-se que os aviões comerciais fabricados pela Boeing já tenham transportado em conjunto cerca de 13 bilhões de passageiros a uma distância equivalente a 265 mil viagens de ida e volta à Lua. O primeiro passo necessário para produzir todos esses aviões que voam feito loucos começa com a disposição interna da fábrica. Basicamente, as peças chegam em conjuntos pré-montados de todas as partes do mundo. Os componentes do jato são montados para formar conjuntos maiores. Nesta área são montadas as asas, os estabilizadores horizontais e verticais além da seção de cauda. Nessa outra área, painéis curvos de alumínio são usados para montar a fuselagem. Depois, esses conjuntos são unidos numa área central e a montagem começa a se parecer com um avião. Quando o avião se aproxima das portas mais largas do hangar, mais componentes são adicionados e ele sai do prédio completamente montado. O processo de fabricação é o mesmo para os três tipos de avião. As três linhas de montagem funcionam simultaneamente. Nós nos orgulhamos muito da velocidade com que conseguimos montar um 747. Se contar da hora em que a primeira peça entra na fábrica até que o avião seja entregue a uma companhia de transporte aéreo, não se passam mais de quatro meses. O mais novo modelo da Boeing, o 777, já foi projetado tendo a fabricação em mente. Esse avião enorme é montado em apenas 70 dias. Peças e componentes chegam de vários países e de todos os 50 estados norte-americanos. Eles chegam de trem, de navio, de avião e de caminhão. As vigas mestras e o revestimento das asas são tão grandes que tem de ser transportados num caminhão projetado especialmente para isso e que requer dois motoristas. Esses super caminhões são quase como o primeiro passo do processo de montagem do avião. Dentro de quatro meses e meio, essas vigas de asas farão parte de um avião pronto. Lá atrás fica a nossa linha de montagem da asa do 777. Faz parte do nosso centro de responsabilidade pela asa, ou CRA, conjunto de áreas responsáveis pela fabricação de nossas asas. As asas começam a tomar forma com o auxílio dessa máquina, que fica num dos setores mais automatizados da linha de montagem do 777. As máquinas automáticas de rebitar fazem um furo que atravessa a longarina e o revestimento da asa. Depois limpam o furo e introduzem o rebite. Cortam a cabeça do rebite no nível do revestimento. No pique de produção, fazem isso quatro vezes por minuto. Se esse serviço fosse feito por um chapeador, levaria quatro vezes esse tempo. Os pobres mortais não conseguem duplicar a precisão das máquinas necessária para obter uma superfície de asa perfeita. As superfícies das asas têm de ser bem lisas para permitir o fluxo ininterrupto de ar, o que melhora a eficiência do avião. A asa também é um tanque de combustível. Se você olhar ali, vai ver asas completas no chão. No processo de sua fabricação, há uma fase chamada de selagem, durante a qual cada junta e cada furo é revestido para garantir um local seguro, onde vamos colocar nossos tanques. Para verificar se há vazamentos, eles enchem a asa com gás de amônia. Em seguida, pulverizam um composto por fora da asa que fica azul se entra em contato com o gás, se houver vazamentos. Por essa razão, cada rebite, cada junta e cada parafuso tem de ser selado e reselado ao longo de todo o processo de fabricação. Esta é a estação de montagem da asa no avião. Nesta parte da fábrica, usando essa ferramenta, montamos a asa na fuselagem. E aqui é uma área muito crítica, onde as asas se unem ao corpo do avião. A viga de proa é a parte central da aeronave. É a peça sobre a qual todo o resto do avião é montado e é também a peça central da fuselagem, como vocês podem ver. E agora vamos ao componente mais pesado do 777. São necessários dois guindastes para transportar essa seção, que pesa mais de 45 toneladas. Ela é também a seção mais forte do 777, que recebe todo o esforço necessário para fazer 300 toneladas saírem do chão, pois esse é o peso total do avião. Depois da decolagem, parte dessa tensão se espalha por toda a fuselagem. Mas se houver qualquer coisa de errado com a seção da asa, o avião não chega a sair do chão. Uma vez que a seção central do avião esteja montada, o jato de passageiros mais avançado do mundo começa a tomar forma. Mas tanto esse modelo quanto o prédio onde ele é construído devem sua existência a outro modelo de avião que quebrou muitos recordes. Eu levo grupos para visitar a fábrica e ninguém acredita que essa coisa tenha 400 metros de comprimento e uma largura de 1200 metros. Mas se você fica de pé aqui e olha para o fim do corredor, você pode ver que ele não termina nunca. E isso é uma coisa assombrosa. Esse prédio deve sua existência ao 747, o avião a jato que mudou o estilo de voar. O modelo mais recente da série, o 747-400, é conhecido como o Rei dos Céus. E ele tem tanto uma bela história de família quanto os predicados necessários para merecer esse título. O Boeing 747 é o maior avião de passageiros que existe e já transportou 3 bilhões e 300 mil pessoas, ou seja, quase a metade da população do mundo desde que decolou pela primeira vez. Mas quando Bill Allen apertou a mão de Juan Trippi, da Pan Am, sinalizando um acordo para projetar, fabricar e entregar 25 desses novos jatos gigantescos, ele não tinha nenhum prédio onde pudesse montá-los. A Boeing havia anunciado que iria fabricar um avião comercial de grande porte. E em junho de 1966, eles anunciaram a compra desta área. Eles compraram esta área principalmente porque ela ficava perto de um aeroporto. O acesso ao transporte marítimo era fácil e havia uma ferrovia embaixo do morro. A área podia ser facilmente acessada por esses meios de transporte, além do rodoviário. O valor do investimento representava um grande risco para a companhia Boeing. Por isso, no fim dos anos 60, começaram a aparecer boatos sobre a possível quebra da Boeing, caso o projeto do 747 não desse certo. A imprensa aparecia aqui para me entrevistar e eu tinha informação interna de que o projeto estava sendo financiado por 42 bancos. E se nós não atingíssemos nossas metas dentro dos prazos e tudo mais, a coisa ficaria muito difícil para nós. O encarregado do programa do 747, Malcolm Stamper, ouvia os críticos afirmarem que ele estava trabalhando num projeto impossível de ser realizado. Depois que comecei a trabalhar no programa, eu recebia cartas o tempo todo dizendo Você não sabe que isso não pode ser feito? Você ultrapassou tudo, todos os limites. Não importa o que seus testes bobos demonstram, você não vai conseguir decolar. Antes que o prédio começasse a ser construído, era necessário nivelar o terreno. As máquinas retiraram 6 milhões e meio de metros cúbicos de terra da área. Isso é mais do que todo o movimento de terra que foi necessário para construir a represa de Grand Coulee. Mas nem todo esse rebaixamento podia eliminar o fato de que a área estava sobre um platô e a 5 quilômetros da linha férrea. Foi construído então um ramal, o segundo mais íngreme dos Estados Unidos, cuja inclinação é de 5,6% para levar as peças dos aviões do nível do mar até a fábrica. O tradicional clima úmido da região noroeste do Pacífico apresentava outro problema. O que aconteceu foi que eles começaram a construir o leito do ramal numa inclinação muito grande. E as chuvas lavavam boa parte do que eles faziam. Mas se não tivéssemos a estrada de ferro, não poderíamos trazer os materiais nem para construir o prédio e começar a fazer o avião. Por isso tivemos que fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso foram apelidados de incríveis. A tarefa parecia impossível de ser realizada. O avião a jato que poderia mudar a face do mundo estava sendo montado dentro de um prédio inacabado que por sua vez também estava quebrando recordes de tamanho. As pessoas que enfrentaram esse desafio eram muito especiais. As pessoas que trabalharam 24 horas por dia, 7 dias por semana para construir o prédio e montar o 747 de número 1 ganharam o apelido de Os Incríveis e o apelido pegou. Esse grupo de pessoas estava literalmente construindo o prédio enquanto montava o avião. Eles começaram por construir o prédio e quando em 75% dele já estavam prontos, eles começaram a acumular as peças do primeiro avião nas oficinas de apoio. E já estavam montando o avião quando o telhado foi colocado na ponta do prédio. E fizeram tudo isso em tempo recorde. E ainda fizeram com que o avião ficasse bem próximo do projeto original. E isso tudo foi feito por uma equipe que se uniu em torno do projeto. Imagine que o orgulho de ter conseguido esse feito vem de geração em geração entre os funcionários da companhia. E esses homens incríveis sentem muito orgulho quando relembram suas realizações. Ele tem quase o mesmo aspecto que tinha no dia em que concluímos a construção do prédio original. Todas as paredes e o teto e tudo mais. É como se a gente voltasse para casa. O que mais me surpreende quando se fala dos anos 60 é que fizemos aquilo tudo sem e-mail, nem correio de voz, nem computadores. Não tínhamos nada disso. Telefones. Tudo foi feito por telefones e cara a cara. Comunicação pessoal. Isso mesmo. Nem tudo era lama e prazos a cumprir. O grande projeto também gerou algumas histórias divertidas, como a dos peixes, que foi gerada pela necessidade de verificar a qualidade da água de uma poça criada pela construção. Podíamos acabar presos por isso. E aí encomendamos uns peixes e os colocamos naquela poça e eles sobreviveram tranquilamente. E a gente ia lá de vez em quando e pegava um peixe. Com os esforços dos incríveis, tudo ficou pronto em setembro de 1968, quando o primeiro 747 emergiu de seu prédio novo para desbravar o mundo. O que eu senti foi muito emocionante ver aquele avião sair através daquela porta enorme. E aí vários outros aviões da Boeing sobrevoaram a fábrica. E aí apareceram todos aqueles dignitários e aquele monte de gente de pé para assistir a garrafa de champanhe ser quebrada no nariz. A aeromoça trouxe uma garrafa de champanhe para ser quebrada. Foi um momento muito emocionante. E aí eles fizeram todo aquele alarde sobre uma nova era para a aviação a jato. Num dia chuvoso de fevereiro de 1969, o 747 Nº 1, que recebeu o nome de Cidade de Everett, escreveu uma página da história da aviação e subiu aos céus o avião que muitas pessoas diziam que era grande demais e pesado demais para voar. Foi assombroso. Eu fiquei todo arrepiado. Ele arrepiava a gente. Era o orgulho de ver aquilo acontecendo. A construção dessa fábrica gigantesca mudaria para sempre o aspecto de Everett. Quando se soube que a Boeing estava conduzindo testes de solo numa área ao sul da cidade, os boatos começaram a circular. Aquela cidadezinha esperava com ansiedade tornar-se a cidade dos jatos dos Estados Unidos. A agitação começou em 1966 nos primeiros boatos sobre os planos da Boeing para construir uma fábrica por aqui e que esses aviões enormes iam ser fabricados nela. E a cidade ficou na maior alegria. Na época, Everett vivia do papel. Embora as fábricas de papel fossem a base econômica da cidade, elas causavam efeitos colaterais que não eram muito apreciados. Com suas quatro usinas de fabricação de polpa de madeira, Everett tinha um cheiro característico. Os visitantes tapavam o nariz e nós dizíamos, esse cheiro é de dinheiro. Everett era assim. E Everett ganhou sua fábrica de jatos. De repente, o valor da terra dobrou e a cidade foi invadida por uma multidão de recém-chegados. A nova fábrica iria criar entre 12 e 15 mil empregos. As estatísticas de emprego em Everett mostram que 24 mil pessoas trabalham hoje na fábrica da Boeing. O segundo maior empregador da cidade é a base naval à beira do mar, com 6 mil pessoas. E a Boeing ainda é a empresa que mais emprega gente na área de Everett, não há dúvida. A equipe que construiu a fábrica da Boeing em Everett e o 747 sabia que estava fazendo uma coisa muito importante. Mas eles provavelmente não tinham ideia de como iriam modificar a vida de bilhões de pessoas, de passageiros a presidentes a operários de fábricas. Este local evoca muitas memórias. Mas olhando de volta não reconhecemos quase ninguém. Não, as coisas mudam. As pessoas podem ser outras e a área coberta pode ter crescido, mas o processo de montar um avião a jato ainda não mudou. Enquanto as asas do 777 estão sendo rebitadas num canto da fábrica, a seção de cauda está tomando forma em outro local. Ali fica a área de montagem do estabilizador horizontal do 777. Ele faz parte do que chamamos de empenagem da aeronave, que seriam as penas de cauda do avião. 5,5% do 777 são feitos de materiais não metálicos. E como 80% do estabilizador horizontal são feitos de materiais compostos, ele contribui muito para aquele percentual. Esses materiais de alta tecnologia são fundidos sobre as longarinas para reduzir o peso e aumentar a eficiência. Esses novos materiais ajudaram o 777 a estabelecer o recorde de distância em voo direto de 20 mil quilômetros. Só para você ter uma ideia, isso representa um voo sem escalas do Havaí à África do Sul. Essa é a área de montagem da parte posterior da fuselagem. É aqui que os painéis da fuselagem que chegam de Hiroshima, no Japão, são transformados em tubos ou em fuselagem básica. Fabrica-se poucas coisas aqui. O que ocorre é que fabricantes de todo o mundo produzem os componentes dos aviões e os despacham aos milhões para Everett, onde os operários montam esses enormes quebra-cabeças. A fuselagem é montada de cabeça para baixo e depois colocada na posição correta com a ajuda de um gabarito gigantesco. Quando montamos a fuselagem, pegamos os dois painéis laterais e os colocamos de cabeça para baixo no gabarito. Aí pegamos o piso do avião e o prendemos de cima para baixo. Isso melhora as condições ergonômicas da linha de montagem, beneficiando nossos mecânicos. Eles ficam o tempo todo rebitando para baixo, com máquinas pesadas de rebitar, em vez de rebitar para cima. Depois levantamos essa seção com uma ponte rolante e a levamos para a nossa ferramenta de virar, onde ela é girada a 180 graus, levantada de novo e colocada nesta posição. Sobre ela é colocado o painel de coroa do avião. E o resultado final é a fuselagem traseira, também chamada de tubo. Nesse estágio, um avião é só um tubo enorme e vazio. Nas próximas semanas, essa casca vazia sofrerá uma metamorfose e se transformará numa maravilha tecnológica. Aqui é a seção dianteira do avião, com o compartimento superior para passageiros e a cabine atrás dele. Estamos instalando as mantas de isolamento, os dutos superiores de ar-condicionado, a afiação e todos os trilhos e suportes que mantêm no lugar os compartimentos de bagagem. Os fios dessas aeronaves vão de contato a contato, sem emendas. São 240 quilômetros de fios em cada avião e os fios são uma das poucas coisas que são fabricadas neste prédio. E na maior fábrica de fios do mundo, que fica bem aqui. O 777, o 767 e o 747 que saem desta fábrica são maravilhas da engenharia aeronáutica. Mas o herói não festejado dessa realização é o prédio, que oferece proteção sob seu telhado de 40 hectares. É difícil acreditar que esse enorme prédio tenha sua origem nesta pequena oficina. A primeira fábrica da Boeing. Bill Boeing fundou sua companhia em 1916. O crescimento da Boeing foi muito baseado nos contratos militares durante as duas grandes guerras mundiais. Mas foi a criatividade que garantiu a sobrevivência da companhia. Eles deram início, nos anos 30, à primeira linha aérea para passageiros. O B-47 e o B-52 foram os primeiros aviões a jato com asas em flecha. Foi a partir desses dois bombardeiros que surgiu o 707 e o transporte de passageiros a jato. A indústria de transporte aéreo iria sofrer um crescimento explosivo logo depois. O desenvolvimento dos aviões a jato para passageiros ganhou vida própria nos anos 60. Havia o 707 e os DC-8S. Havia a família Converro, o VC-10 europeu. E o crescimento conjunto de várias economias do mundo naquela época levou a um crescimento fantástico da ordem de 15% ao ano no transporte aéreo de passageiros. Esse crescimento conduziu ao desenvolvimento do 747 e de seu lugar de nascimento. Uma estrutura que não perde nada para o avião que ela produz, nem em tamanho, nem em inspiração. É o maior prédio do mundo. Esse prédio monstruoso está recheado de surpresas. Para começar, você pode andar por todo lado por aqui sem ver uma coluna de sustentação. A quantidade de peças grandes, sendo movidas em várias direções, obrigou os engenheiros a projetar vãos livres de 100 a 120 metros. E tiveram de encontrar maneiras para sustentar o telhado sobre esses espaços abertos. A solução foram treliças gigantescas. O projeto estrutural do prédio talvez seja o único no mundo, porque foi usado o aço de alta resistência soldado em treliças. E essas treliças foram montadas no chão peça a peça e depois suspensas verticalmente até sua posição por dois guindastes grandes. Além de se autossustentar, esse telhado precisa ser muito forte para aguentar o peso de pontes rolantes de 40 toneladas carregando sessões de aviões que pesam outras 40 toneladas. Então, o que impede o prédio de desmoronar? Se prestar atenção nas sessões transversais do prédio, elas como que se repetem? Tem uma torre de 15 metros, uma treliça de 100 metros e depois outra torre de 15 metros. E isso se repete de sessão em sessão, compondo o conjunto do prédio. Na realidade, são oito prédios distintos sob o mesmo telhado. Não é bem que você tenha um espaço livre único de 600 mil metros quadrados. Na verdade, você tem um vão de 100 metros, depois outro vão de 100 metros. São 100 metros de cada vez. Cada 747 é uma colcha de retalhos de peças e componentes que vem de todos os pontos do planeta. As nuances da cor verde no revestimento de vinil destes 747-400 dão uma pista da diversidade. Cada cor diferente indica de que lugar do mundo veio o painel. Nós recebemos peças de vários países do Japão, da Itália, do Uzbequistão. A Turquia nos envia componentes, assim como os estados da Geórgia, do Alabama e do Tennessee. São cerca de 670 fornecedores. E cada peça que entra na fábrica já tem seu voo inaugural programado. Você quer ver um armazém cheio de peças de avião esperando para serem montadas? Aqui, não. A programação de precisão faz com que as peças só cheguem quando se precisa delas. Nós as recebemos com 3 dias de antecipação. Esses painéis que você vê chegaram à fábrica 3 dias antes de serem montados. Até o alumínio que está sendo minerado do outro lado do planeta já pode estar programado para uma decolagem a médio prazo. É uma programação de produção tão vasta e tão complexa quanto a fábrica em si. Eu posso te dizer exatamente todas as peças que vou precisar num determinado dia daqui a dois anos. O que isso significa para você, passageiro, é que o avião em que você voa hoje pode não ter sido mais do que um rabisco na agenda de alguém há dois anos. Quando um cliente encomenda um avião para daqui a dois anos ou 18 meses é porque esse avião já está com seus voos planejados. Por isso, a programação de produção é tão importante. O ponto culminante dessa programação complicada é um processo chamado de junção final da fuselagem. É nesse estágio que os componentes finalmente viram um avião. Esta é a estação da junção final da fuselagem. É aqui que se juntam as sessões e onde pela primeira vez pode-se ver que é um avião. Essa dança de pesadas sessões de metal ocorre durante a noite para que menos funcionários corram riscos quando guindastes poderosos levantam cada uma das sessões já montadas e as colocam na posição de serem unidas. Nesse primeiro voo do 747, ele voa aos pedaços. Primeiro, a asa e a sessão central da fuselagem são colocadas na posição pelos guindastes. Depois, chegam as sessões dianteira e traseira. Quando essas sessões são unidas, já se pode discernir um jumbo. Começamos a junção às 11h30 da noite durante o terceiro turno. Em geral, o avião já está apontado e unido por volta de 1h30 ou 2h da manhã, o que significa que levamos umas 2h para juntar as sessões do avião. Os prumos por gravidade foram substituídos por raios laser. Nós usamos estes alvos. Este aqui é um alvo, que são colocados por todo o avião em cada uma das três sessões. E aí trazemos o sistema laser. Ele é colocado no centro do avião e é ligado a um sistema computadorizado. Os raios laser são ligados e direcionados para garantir que a sessão central da fuselagem esteja no nível e na posição correta. O sistema manda raios laser que identificam os alvos por todo o avião e nos permite juntar as sessões com uma precisão de pouco mais de meio milímetro do nariz à cauda, nos dando um avião perfeitamente alinhado todas as vezes. Com o uso desse sistema, a fuselagem se ajusta com precisão, criando uma forma aerodinâmica perfeita. Do nariz à cauda da aeronave, a margem de erro com relação ao projeto feito em computadora é de menos do que a espessura de uma moeda. O importante no 777 é que ele só usa duas turbinas e isso traz uma grande economia de combustível. O sistema de alinhamento a laser também ajuda a obter uma fuselagem realmente lisa e suave. Nenhum jumbo poderia sair desta fábrica se não existisse essa rodovia aérea aqui dentro. Quase todas as peças de cada jato voam pela primeira vez firmemente presas a um dos 18 guindastes da fábrica que correm por uma rede de trilhos de quase 50 quilômetros a 25 metros de altura sobre o piso da fábrica. Eu prefiro mover as sessões grandes. Gosto do desafio. Esses guindastes levantam até 40 toneladas. Para levantar algumas sessões de aviões como esse conjunto de asa e parte da fuselagem de um 777, eles trabalham aos pares. Não há competição entre os guindastes daqui. O próprio guindaste pesa 40 toneladas e nós somos autorizados a levantar até 40 toneladas. Tudo que a gente carrega é muito caro, por isso não se brinca, não se faz bobagem nenhuma nesses guindastes. Esta é a primeira torre de controle que esses jatos recém-nascidos encontram. É o centro de comando do tráfego aéreo de dentro da fábrica, ou seja, dos guindastes. As pessoas que trabalham ali montam a coreografia da dança no teto do galpão. Verifique o set, estamos no 20, prossiga. 1-0-4, deslize para o norte e pegue o 40. O operador de guindaste não pode ter medo de altura e tem que ficar muito calmo enquanto carrega componentes de aviões que valem 75 milhões de dólares cada pendurados nos seus ganchos. Ah, e obedecer o cara de luvas laranjas. É só você obedecer os sinais do cara que está no chão e tudo vai bem. É só prestar atenção no que ele está pedindo e fazer exatamente o que ele pede. Os operadores de guindaste trabalham metade de cada turno lá em cima, na cabine, e a outra metade fazendo sinais lá de baixo ou executando alguma outra tarefa de apoio. Eles também são revezados pelas três linhas de montagem. É bem divertido e você não fica fazendo a mesma coisa o tempo todo. Cada dia você levanta uma coisa diferente e é divertido mesmo. Este prédio cresceu na medida em que a demanda por espaço também cresceu. O prédio original foi aumentado em 1980 para acomodar o 767, um avião de fuselagem larga que é menor do que o 747. O 767 foi o primeiro jato de fuselagem larga e apenas duas turbinas. Isso fez com que ele fosse mais econômico do que os seus competidores. E por causa do avanço tecnológico ele foi também o primeiro avião de passageiros grande a só precisar de duas pessoas na cabine. O prédio sofreu outra expansão em 1993 para abrir lugar para a linha de montagem do 777. O 777 é um jato de última geração completamente digital. Ele foi o primeiro jato que a Boeing projetou no computador em vez de desenhá-lo em papel. Desde 68 a área coberta da fábrica mais do que dobrou de 170 mil metros quadrados para os 400 mil de hoje. Basta olhar para a fábrica de oeste para leste que você tem uma história visual da expansão da fábrica. O prédio original onde os 747 ainda são montados é a parte mais a oeste da fábrica. Os 767 são montados no meio e a parte mais nova do galpão o lar do 777 é a que fica mais a leste. Cada uma das sessões desse prédio abriga sua própria cultura diferente das outras. Todo mundo se orgulha dos seus jatos. O contraste é maior entre o mundo de trabalho duro do 747 e o domínio da alta tecnologia que cerca o 777. O 747 é o avião mais difícil para se trabalhar. É o mais complicado e se você já trabalhou aqui você pode trabalhar na montagem de qualquer outro avião de passageiros da Boeing. Pelo menos é assim que eu penso. para mim fora o fato de que eu sou um eletricista esse avião é o melhor. É incrível como o avião funciona e como sua manutenção é fácil. Ele parece ter sido projetado para a gente trabalhar nele mas ele é feito para voar e para mim ele é a coisa mais bacana que já inventaram depois do pão com manteiga. E como qualquer um dos incríveis pode contar o canto do 747 na fábrica é o mais fenomenal. Mas a parte nova onde é produzido o 777 também tem seus fãs. um prédio de 177 mil metros quadrados produz um dos melhores aviões do mundo. Isso é uma coisa que me afeta pessoalmente. Eu não vou durar muitos anos mais e tenho certeza de que nunca mais vou construir prédios como os do 777 e do 767. Isso tudo foi muito gratificante para mim. partindo de milhões de peças um avião a jato começa agora a ficar reconhecível. A partir daqui ele rola pelas estações finais de montagem sobre suas próprias rodas. Esta é a estação final de testes funcionais barradores do 777. Aqui o avião tem seus sistemas energizados pela primeira vez. Testamos o sistema hidráulico de ar comprimido e é aqui que as turbinas são montadas no avião. Subimos e baixamos o trem de pouso testamos os flaps e conduzimos todos os testes funcionais antes da realização do teste de voo. É aqui que o avião novinho é testado do nariz à cauda. Testamos o trem de pouso os controles de voo todos os sistemas aviônicos o sistema de piloto automático e verificamos até se os banheiros funcionam. Um desses testes é pilotar o avião sem sair do chão. Enganamos o avião aí ele pensa que está no ar. Temos um sistema automático de teste com o qual alimentamos o avião para testar todos os aviônicos a eletrônica e os aspectos mecânicos do avião simulando condições de voo para que ele pense que está voando. Quando esta fábrica opera a plena capacidade ela consegue produzir incríveis 21 aviões por mês 7 de cada modelo embora nunca tenha atingido essa produção chegou perto. Foi uma loucura eram como eu disse 4 milhões de peças para o 747 3 milhões e meio para o 767 e 4 milhões e meio para o 777 imagine a quantidade de caminhões e os trens que chegavam e todos aqueles empregados todo mundo estava super ocupado mesmo quando a produção não está num frenesia o ritmo pode ser violento trabalham nesta fábrica 30 mil pessoas apenas 4 mil a menos do que a população de Olímpia a capital do estado de Washington os serviços de apoio daqui incluem tudo o que é necessário para fazer funcionar uma pequena cidade toda cidade deve ter um corpo de bombeiros esta cidade tem uma equipe especializada para apagar incêndios na fábrica ou em alguma fuselagem a Boeing se orgulha de ter o maior corpo de bombeiros particular do mundo a segurança é da maior importância daqui partem aviões a jato todos os dias com destino aos seus compradores do mundo todo guaritas as carachás normas rígidas e uma equipe numerosa são a garantia de que nada de anormal vá parar a bordo desses aviões é para comer aqui ou para viagem? para viagem 30 mil trabalhadores tem 30 mil tipos diferentes de fome para alimentá-los são necessárias 500 pizzas e uns 2 mil sanduíches por dia 500 engradados de refrigerantes e 400 quilos de café por semana afinal de contas esta fábrica fica perto de Seattle servimos umas 14 mil pessoas por dia lá em Everett este é um dos maiores contratos de fornecimento de refeições da América do Norte para piorar a situação todos os fregueses comem ao mesmo tempo isto aqui não é como um restaurante as pessoas só podem vir aqui durante um certo tempo para almoçar e isso dura de 30 a 40 minutos o grande desafio é alimentar essa gente toda nesse curto espaço de tempo a gente tem que ir depois a próxima geração de montadores de jatos pode também ser encontrada dentro desta fábrica uma creche local opera 12 horas por dia 5 dias por semana ele quebrou alguma coisa e o que você acha que quebrou? dinossauro 50 professoras cuidam de mais de 200 crianças não é preciso dizer qual é o brinquedo preferido delas a maioria das fábricas não precisa de um sistema viário mas este complexo tem tantas estradas em seu interior que foi necessário instalar sinais de trânsito e um mapa ajudaria muito este lugar é tão grande que as pessoas precisam andar de um local para o outro e isso leva tanto tempo que nós adotamos bicicletas como o principal meio de transporte por aqui as bicicletas são tão importantes para o deslocamento de pessoas dentro do complexo que há 7 mil unidades de duas e de três rodas à disposição da população carregadeiras vans e caminhonetes abertas também se utilizam da rede de ruas da fábrica por enquanto não se necessitou de guardas de trânsito dentro do perímetro da fábrica o número de acidentes é muito pequeno mas se acontecer ninguém dá parte o perímetro dessa enorme fábrica serve para os que gostam de fazer cooper na hora do almoço a distância percorrida em cada volta é de 4 quilômetros nenhuma superestrutura estaria completa se não tivesse passagens secretas na fábrica da Boeing em Everett há um sistema de túneis tão grande que inclui até um auditório só debaixo da área de montagem do 777 fizemos quase 2 quilômetros de túneis para pedestres e são túneis espaçosos eles têm 6 metros de largura por 4,5 de altura chegamos à conclusão quando expandimos o galpão para abrigar o 767 e o 777 que seria bom que as pessoas pudessem ir de um ponto ou outro por túneis sem distrair a atenção do pessoal de montagem por isso para o avião novo o 777 os túneis lá embaixo são na realidade uma espécie de rede sobre o prédio para as pessoas se deslocarem sem terem de caminhar através das áreas de produção a conta de energia desta fábrica chega a doer em 2001 gastamos 20 milhões de dólares com energia e nessa conta não estão incluídos gastos com aquecimento nem com refrigeração desse espaço enorme o galpão principal quase não tem aquecimento ele é basicamente aquecido pela iluminação e no verão abrimos as portas para refrescar o ambiente a maior parte da energia é gasta com sistemas elétricos uma conta enorme uma subindústria foi criada em consequência do tamanho da fábrica e a Boeing não fez planos para ela as visitas esta fábrica tornou-se uma das principais atrações turísticas do estado de Washington durante os meses de verão 1200 pessoas visitam a fábrica todos os dias eles vêm de todas as partes do mundo uma boa porcentagem das pessoas vêm de outros países e alguns dão prioridade absoluta a visitar a fábrica quando vêm a Seattle essa atividade constante atinge um pique mais ou menos a cada três noites quando chega a hora de um dos jatos de fuselagem larga novinho decolar no meio da noite pela primeira vez esta é a estação final das linhas de montagem quando chegar aqui o avião está praticamente pronto todos os sistemas aviônicos estão conectados ele está pronto para decolar e daqui é rebocado para fora pintado e levado para o círculo de entrega no campo de pouso voa umas duas vezes para teste e depois entrega ao comprador os novos aviões são em geral rebocados para fora da fábrica na calada da noite para não causarem engarrafamentos quando passam sobre um viaduto que cruza a rodovia para irem ao hangar de pintura o avião está montado mas está longe de estar pronto toques finais e os testes vão dar ao novo jato o seu caráter antes que ele abandone seu ninho para sempre nós os funcionários temos muito orgulho dos produtos que fabricamos é uma máquina fantástica só em pensar que juntamos todas aquelas peças e gastamos tempo para integrar tudo e entregamos ao mundo essa máquina incrível é demais e trabalhar aqui e participar disso é uma coisa de que todos nós nos orgulhamos muito o hangar de pintura que fica ao sul da fábrica é onde os jatos ganham sua personalidade é aqui que a camada protetora de vinil é retirada o alumínio nu passa por uma limpeza à mão é lixado à mão e depois recebe uma camada de uma substância anticorrosiva só depois é que se pode aplicar tinta base e a camada final este 747 tem uma área total de superfície de 2300 metros quadrados e vai receber 250 quilos de tinta o procedimento completo do início ao fim leva em média quatro dias e são dias de 24 horas o que significa como você pode ver que há muito trabalho a ser executado aqui essa pintura não é só embelezadora um avião de passageiros pode decolar com baixa umidade relativa a temperatura de 36 graus centígrados voar por 14 horas a uma altitude onde a temperatura externa pode chegar a 65 graus abaixo de zero e depois aterrissar num local onde a umidade seja de 90% um avião sem pintura se desmancharia se exposto constantemente a essas condições a tinta é aprovada pela agência federal de aviação dos Estados Unidos nossas pistolas de pintura são eletrostráticas são recarregadas automaticamente e a técnica faz com que a tinta se fixe no avião de maneira bem melhor eles são muito talentosos os homens e as mulheres que trabalham aqui são uma espécie de combinação de artesão com artista e ainda tem algo de mágico eu acho porque o que eles fazem parece mágico é fantástico alguns detalhes de decoração como essa flor de cerejeira na cauda desse avião da China Airlines são pintados à mão não há muitos pintores que exponham sua arte em telas de seis andares e que tenham uma audiência mundial gostamos muito de trabalhar aqui ver o avião ser levado e olhar para cima ver um deles passando e saber que nós o pintamos eles estão pelo mundo todo a regra básica desta fábrica pode ser resumida em duas palavras não pare nada para a linha de montagem dos aviões a não ser que seja uma catástrofe um terremoto um apagão ou se faltar peças precisa ser uma coisa muito grave para que a gente suspenda a produção um prédio onde tudo está sempre em movimento as pernas as pernas as pernas